Olá, estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. No final de 2015 recebemos aqui no programa Cassiana Montescião, que nos contou sobre a implantação do orçamento por resultados em algumas secretarias de Estado por meio de projetos piloto. Passados sete meses da implantação do plano plurianual por resultados, vamos conversar agora com Cláudio Cintrão Forguieri para entender um pouco melhor como aplicar a metodologia do orçamento por resultados no PPA. Forguieri é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA em finanças pelo IBMEC. Foi secretário adjunto da Fazenda do Estado de São Paulo e atualmente é professor da Escola de Governo em Administração Pública. Eu sou Tiago Santos e estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. Olá, Cláudio. É um prazer tê-lo aqui no estúdio da IGAP e no programa Conversações para a gente falar um pouco sobre a metodologia do orçamento por resultados. E vamos começar um pouco contando a história da gestão por resultados, que é o que está por trás dessa lógica do plano plurianual. Qual que é essa história da gestão? Bom dia, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês. É interessante que o Estado de São Paulo, em 2012, se interessou por esse tipo de metodologia e iniciou o desenvolvimento do chamado orçamento por resultados, que é um capítulo de uma doutrina de gestão que hoje no mundo todo a gente chama de gestão orientada para resultados, que tem uma ênfase essencial, que a gente podia resumir aqui no seguinte, é a gestão pública voltada para os benefícios para o cidadão e para a sociedade. Esses são os resultados. Então, fazer um orçamento por resultados implica desenvolver todos os programas com este foco essencial. Tudo o que o Estado faz acontece por meio de programas e esses programas devem estar orientados desde a origem para o benefício da sociedade. E essa gestão por resultados, ela teve alguma origem, algum país? Qual que é a raiz dela? Outro dia me falaram que a vitória tem mil pais e a derrota é órfã. Então, como essa é uma metodologia que funciona bem hoje, há várias paternidades. Então, a gente vê isso nos Estados Unidos, na década de 90, começando, vê no Reino Unido, vê na França. Então, é um conjunto de teses e de conhecimentos da administração pública que converge para essa máxima que eu enunciei há pouco. Desenvolver uma administração voltada para o benefício. Ou seja, não basta mais, isso na década de 90 já ficou claro, entender a gestão pública como gerando produtos, um sistema aberto. Isso já se arrastava há 40 anos. A grande mudança é o que se quer, é orientar a administração pública para atender necessidades, ela ser fundamentalmente finalística e voltada ao benefício da sociedade. E tem paz pelo mundo todo. A gente que estuda administração, trabalha com isso, fica contente de ver que o Estado de São Paulo foi sensibilizado para isso. e a partir de 2012, como até acho que comentou a Cassiana, que começou a implantar o orçamento para o resultado. Isso hoje está muito presente em todos os organismos internacionais. A ONU divulga, pratica, incentiva, por meio do PNUD, o Fundo Monetário Internacional, que inclusive apoiou o governo do Estado nessa iniciativa. Todas as agências de fomento internacionais que eu conheço utilizam essa doutrina. Então, é interessante ver São Paulo alinhado com esse esforço, na medida em que é uma iniciativa meritória que tem dado bons resultados. E, Cláudio, quando você fala em gestão por resultados, que busca focar no benefício que, de fato, a administração se pretende para a sociedade, quando a gente fala da educação, às vezes parece até fácil. O resultado na educação são as crianças alfabetizadas. E como que o orçamento incorpora essa ideia? Qual é o resultado do orçamento? Então, a ideia central é a seguinte. Tudo que o Estado faz, faz por meio dos seus programas de trabalho. Então, o orçamento público deve ser feito a partir de programas de trabalho, não de enunciados abstratos ou de limites de processamento de despesa. O orçamento deve conter os programas de trabalho. Então, o programa de educação, por exemplo, que você se referiu, ele deve estar lá, no orçamento da Secretaria da Educação, gerando e entregando produtos, como o ensino oferecido, visando resultados, que eu até diria, vão além do ensino comprovado e assimilado, mas na formação de pessoas e de cidadãos produtivos para uma sociedade. E como que a metodologia do orçamento por resultados se integrou no PPA de 2016 a 2019? E o que modificou do que era feito até então? Qual foi a principal diferença, para que as pessoas possam falar, realmente houve uma mudança do que era e do que é hoje? É interessante, me dá a oportunidade de esclarecer alguns aspectos. No Brasil, nós trabalhamos fundamentalmente com três leis orçamentárias. A principal, e que até então não era muito valorizada, é o chamado plano plurianual, que é um orçamento de quatro anos. Então, o plano plurianual, antes de mais nada, é um orçamento. Então, o plano contém os programas orçamentários para quatro anos, com sinalizações de metas para o período de quatro anos e uma indicação da alocação dos recursos para essa finalidade no período. Então, o plano plurianual é um orçamento plurianual. O orçamento anual, ele especifica em maior detalhe os programas de trabalho para aquele exercício fiscal. Então, o que foi feito no plano plurianual 2016-19? Em vigor, portanto. Em 2015, o governo do Estado decidiu implantar a metodologia do orçamento por resultados contidos para o plano plurianual, ou seja, todos os programas de todas as secretarias contidos no plano plurianual 2016-19, foram desenvolvidos segundo a metodologia do orçamento por resultados, que, como foi explicado aqui anteriormente, havia sido testado e desenvolvido nos chamados projetos piloto. Agora não, nos projetos pilotos foi extrapolado para a totalidade do Estado e o plano plurianual 2016-19 contém todos os programas de todas as secretarias desenvolvidos segundo essa metodologia. Então, foi uma mudança importante e abrangente. Não se trata mais de uma experiência, se trata de uma prática abrangente para o Estado todo. Então, todos os programas contidos no PPA, assim chamado, 2016-19, foram desenvolvidos segundo essa metodologia. E, sendo assim, o orçamento anual, por exemplo, que executamos este ano, 2016, está em perfeita sintonia com o PPA. Porque ele simplesmente abre para o ano de 16, por exemplo, os detalhes de implementação do que já está contido no plano plurianual 2016-2019. É uma mudança bastante importante no Estado, que implicou um esforço enorme de divulgação, de capacitação, de todas as áreas, muito envolvimento do Estado todo. E é fácil as pessoas perceberem essa mudança ou é uma mudança ainda que vai levar um tempo, vai ter um esforço? É, eu participei, tive a felicidade de participar desde os primeiros projetos pilotos até a implantação do PPA. E vejo com alegria que houve uma grande adesão do Estado todo, porque as pessoas que estão no setor público estão motivadas para essa finalidade, que é de produzir benefícios para a sociedade. Então, houve um envolvimento acima até do que eu imaginava. Houve participação importante e eu diria que este é um assunto, Tiago, que é mais fácil falar sobre ele do que trabalhar nele. Porque a metodologia é relativamente simples, nós usamos o método do quadro lógico, que é uma coisa que está aí no mundo há mais de 40 anos. E se está é porque funciona. E as pessoas têm facilidade de compreender. É claro que no dia a dia, quando se vai desenvolver um programa, as peculiaridades, as dificuldades do cotidiano aparecem. É por isso que a Secretaria do Planejamento tem apoiado as demais secretarias no desenvolvimento dos seus programas. Mas no conjunto geral da obra, esse plano está muito bem montado e eu tenho bastante satisfação de ver que os resultados já estão acontecendo. E como que esse PPA se insere no ciclo de planejamento do Estado? Eu acho que não deve ter tanta diferença essa inserção, mas como que ele se insere? Em princípio, Tiago, eu diria o seguinte, o PPA sintetiza todo o processo de planejamento do Estado. Se a gente for olhar o plano em si, que é aprovado por lei, ele tem uma sessão inicial muito interessante, que é um amplo diagnóstico do Estado, de todas as suas áreas e os seus focos de atenção, saúde, educação, segurança, desenvolvimento, meio ambiente. É um diagnóstico realizado por especialistas de áreas, com apoio de toda a inteligência que o governo conseguiu mobilizar para essa finalidade, que faz um amplo diagnóstico, que é o começo do processo de planejamento. A partir disto, são identificadas diretrizes de governo prioritárias, que correspondem à marca deste governo e objetivos estratégicos que o governo deseja realizar a médio e longo prazo. E esses objetivos inspiram a elaboração dos programas de trabalho de cada secretaria. Então, é um plano que começa do grande diagnóstico nacional-regional, define suas diretrizes e, a partir delas, os objetivos estratégicos que o governo deseja realizar. Até aí não falamos de orçamento. A partir desses objetivos, as secretarias de Estado são motivadas a desenvolver os seus programas de trabalho com vistas a realizar esses objetivos. Então, em resumo, o PPA contém, documentalmente, todo o processo de planejamento do Estado e a sua consequência, que são os programas de trabalho. E já que você falou das diretrizes, quais são essas diretrizes e esses objetivos estratégicos presentes hoje no PPA 2016 e 2019, que já incorporam essa metodologia da OPR? É interessante que estou, até que, para não errar nenhuma palavrinha aqui, consultar meus documentos. Nós temos quatro diretrizes importantes que estão na nossa lei. Desenvolvimento econômico e sustentabilidade, desenvolvimento social e qualidade de vida, segunda, desenvolvimento urbano e regional e, quarta diretriz, gestão pública, inovação, eficiência e tecnologia, serviço de cidadão. Essas metodologias novas, por exemplo, como do PPA, vem em resposta a essa diretriz. Então, a partir dessas quatro gerais, três sociais, econômico, sustentabilidade, desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, o governo formulou 11 objetivos estratégicos. O objetivo estratégico é aquela sinalização de longo prazo, a partir dos diagnósticos realizados. Volto a dizer, isso não decorre do livre pensar. Essas coisas foram formuladas depois de diagnósticos em profundidade desenvolvidos pelas equipes. Houve até uma consulta pública. Com consulta pública, com estudo documentado, com inúmeras participações da sociedade. Então, nós temos aqui 11 objetivos estratégicos, vou falar rapidamente. São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social, primeiro. População educada e capacitada, exemplo da educação que você citava. Sociedade saudável, com maior qualidade de vida. Sociedade segura, com menos violência e criminalidade. população com pleno exercício de direitos de cidadania, meio ambiente preservado, urbanização inclusiva, economia paulista competitiva, cidades integradas e conectadas, sociedade resiliente às mudanças climáticas e, de novo, um objetivo ligado à gestão pública. Gestão pública inovadora, eficiente e comprometida. Então, estes 11 objetivos estratégicos sinalizam os impactos que o governo quer realizar a médio e longo prazo. Agora, o longo prazo já começou. O longo prazo já começou. Como produzir este longo prazo? Por meio dos programas de trabalho das secretarias, que vão gerar e entregar produtos, visando resultados a curto e médio prazo. Aí entram os programas do PPA. É, e Cláudio, esse assunto aqui é interessante também, não só para os gestores, né, tomar conhecimento desses objetivos, mas também para o cidadão, já que a gente está falando dos benefícios, dos resultados, que é uma forma deles acompanharem os compromissos do Estado, né? É, interessante a sua menção, porque acompanhar implica ter elementos para acompanhar. E essa é uma metodologia amplamente fundada em indicadores e metas, ou seja, é uma metodologia que fornece medidas objetivas, tanto para a entrega dos produtos, como para a produção de resultados a curto e médio prazo, e impactos, que são os resultados de longo prazo. Então, é uma metodologia que permite a gente terminar com o achismo, né? O achismo é uma coisa interessante na administração pública brasileira, e essa é uma metodologia que vem para eliminar isso. Não é para achar coisas, ou veja bem, ou parece. A administração pública tem que ser medida, e esta metodologia fornece medida por meio de indicadores. E a gente observa em outros países, e aqui também já se começa a pensar nisso, os chamados observatórios de gestão, ou seja, na medida em que a administração visa a produção de benefícios, que ela informe esses benefícios para a sociedade de forma ampla, que qualquer cidadão tenha acesso aos resultados dos programas e veja quão bem ou quão mal as coisas estão sendo feitas. Então, essa é uma outra dimensão dessa metodologia, voltada para a sociedade, que começa a partir das necessidades sociais detectadas e termina com elas, prestando contas dos programas. Interessante isso. Bom, Cláudio, o nosso tempo para esse bloco acabou, mas a gente continua depois para falar um pouco mais sobre a elaboração do PPA. Eu já te agradeço, então, de antemão, por essa nossa primeira parte da nossa conversa. Semana que vem a gente continua. E agradeço a você também que nos acompanhou nesse programa Conversações. sobre os primeiros. . Legenda Adriana Zanotto